Bom dia, gente, ó. Carne seca aqui, ó. Carne seca. Pedacinho de carne seca. Então, pode partar no brasileiro da... Não pode partar na mesa do brasileiro, né? Mesmo pouquinho tem que ter, né? E abrindo aí, ó. Ó, gente. Eu falei que eu ia gravar um vídeo comendo com banana da prata. Então, quando eu falo, eu cumpro, né? Vou lavar minha mão aqui, viu, gente? Porque, às vezes, tem gente que diz, ah, tá comendo de mão. A gente come de mão, mas a gente lava a mão. A mão da gente é 24 horas no ar, viu? Dentro d'água, não faz nojo. Ninguém come com suas mãos. Entendeu? Não faz nojo. Aqui, ó. Ó, ó. Banana da prata, que é a jabal. E a parte da gordura. Ó, gente. Ó. 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 Gente, eu não tô nem comendo muito. Eu fui no médico. Olha bem. Ele falou, dona Ivaninho só tá se alimentando. Só tá se alimentando bem. Eu falei, não, doutor. Não tô comendo muito, não. Ele falou, é bom. Se alimentar, mas controlado. Eu falei, é. Ele falou assim, mas eu tô sentindo que a senhora tá um pouquinho gordinha. Aí eu falei, não, doutor. Eu tô fazendo regime. Falei pra ele, não, doutor. Eu tô fazendo regime. Não vou dizer o nome do doutor, né? Ele não pode falar, né? Tô fazendo regime. Aí ele falou, tô fazendo regime. Falei, tô. Ele falou, é como a senhora não pode... Tá se alimentando bem, né? Porque pra não pegar muito peso, né? E eu tô até emagrecendo um pouquinho aí, ó. Esse dia parecia que eu tava grávida. Quando eu comi, ó. A gente parece que eu tô grávida. Aí a barra já tá acabando, né? Aí eu falei, tá. Aí não tô comendo bem, não. Vocês estão vendo aí, ó. Ó. O médico que pediu, mas não comer bem, né? Tô fazendo dieta que ele pediu. Hum, já baixinho. Eu gravei comendo esses dias piabinha, né? No dia que eu gravei, a gente tinha carne seca, tinha tudo aqui. Não tô gravando, mas tem que... Ah, não sei o quê, né? O povo aí não liga, não. Já sabe quem é, né? Aquelas mentezinhas. Aí eu falei, gente, vou gravar comendo um... Um banana da prata. Um peixinho. Gente, o Josias sabe que eu gosto desses peixes. Ele não gosta desses peixes, não. Nem frito, ele é chegado. Comendo dois, assim. Mas como ele sabe, que eu adoro esses peixes. Mas também, gente, não é cozido, não. Que é um trocinho desse, eu me perdoe, né? Mas até tem gente que come, né? Eu tô indo assim. Porque eu não como que tem muita espinha. Aí ele foi na rua. Aí viu aqueles peixinhos. Esse já tá tudo meladinho de areia, gente. A gente ia chegar na praia, aquela horinha do mar. Aqui eu tive que lavar a areia pra poder pelar e tratar. Aí ele trouxe e ajudou pra lá, né? Esse é o que você gosta de comer frita de gosto. Gosto mesmo. Antigamente, gente, a gente... Morava na Nativina. É onde eu nasci e me criei. Eu comia direto isso aqui, ó. Mas não era que a gente comia só porque só tinha isso, não. Era todo mundo, né? A gente ia buscar na praia. Lá os donos do calão davam esses peixinhos pequenos pra gente. Quando a gente queria comer os maiores, a gente... Quando tinha dinheiro, né? Comprava, sempre levava um dinheirinho pra comprar, né? Fez maiorzinho. A gente fazia moqueca. E esses daqui a gente pelava, tratava, botava pra secar. Comia seco, gente. Era com feijão, era com farofa. Banana assim, ó. Aí a gente comia. Mas... Não tô dizendo. Eu gosto mesmo. Porque eu gosto. Tem gente que às vezes vê a gente comendo umas piabinhas assim. Pensa que, ah, porque tá passando necessidade. Não, gente. Todo mundo come porque gosta. Agora também tem esse defeito comigo. Não é defeito, né? Eu como, eu mesmo... Tem gente que saca, né? Que eu já conheço, né? Que eu sei que são limpinhos, eu como. Né? Que quando bota no sol, não deixa ficar lá com o sol frio, tira cedo. Aí joga um paninho em cima dele. Aí no outro dia bota de novo. Aí eu sei que não tem nem como mosca ficar ali em cima, né? Nem soltar aquelas porcaria, ó. Mas nem tudo não que eu como, não. Agora eu gosto mesmo eu secando. E eu secando ele mesmo gosto. Porque eu só boto um sol, não. Que o sol tá bem quente. Que é o que tá perto de meio dia que eu boto. Não boto um sol frio não pra mosca ficar em cima. Eu lavo uma vasilhazinha direitinho. Pra ter o lugar de eu botar. Pra não botar esses telhados assim. Muita sujeira, né? E aí na hora que o sol tá quente, aí toda hora a gente vira. Aí depois a gente tira ele e bota dentro de casa. Tampa bem tampadinho. Aí no outro dia a gente bota de novo. Eu mesmo seco ela uns três dias. Porque ela fica bem sequinha, ó. Ó. Eu como sem nojo, não mentir. Não, pra me chegar lá naquela feira e comprar aqueles bichos. Ô meu Deus. Chá seco eu compro não. Eu sou sincero. Gordurinha na carne seca, ó. Oi gente, vocês me acompanhem aí, hein? Você está assistindo meu canal, gente? Vocês me acompanhem aí. Eu, quando eu comecei a abrir, eu abri ele logo, logo ele foi pra... Cinco mil, é mais... Logo, 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 pouco tempo, 4 metros mesmo, né? O importante é o que está aí tão firme. Os que estão chegando tão firmes. Quero que Deus abençoe todos vocês, né? Eu abençoe mesmo. Meu coração. Peço tanto a Deus, gente, que... Tem muita gente desempregada aí, ó. Agora mesmo eu estou comendo esse peixe. Com essa gordura e jabá, mas estou com a gordura porque eu quero que... Eu gosto de comer mais a carne, mais a parte gorda. Peixinho frito, bananinha. Bananinha vem de nossa roça mesmo, né? Graças a Deus. Mas... Eu sei que tem muita gente aí, gente, que está... Querendo um almoço, um café, uma janta e não está tendo. Ó, gente, falando em almoço, café, me lembrei. Zé quase todo dia está vindo aqui agora. Aí só que eu não estou gravando ele mais não, que... Sei lá. Me estriei mais um pouco, né? Não, me estriei assim. Para... Em questão de eu ter dentro de casa, alimentar. Então, esse dia ele chegou e não tinha nem... Já tinha até almoçado todo mundo, mas eu voltei. Ele chega aqui, às vezes nove horas, dez horas, dou um cafezinho para ele. Qualquer assim não quis mais, né? Está gravando ele. Mas ele sempre está aqui. Aí só semana ele chegou aqui. Estava ali lavando uma roupa. Ele sentou aqui e está o quê? Foi segunda-feira. Foi. Hoje é quarta, foi segunda. Daí eles dizerem que... Tanta gente aí que necessita aí... Cego, aleijado, doente aí. E não se aposenta. E tem uns aí que aposenta fácil. Eu falei, sabe por quê, Zé? Porque corre atrás disso aí, né? Porque... Olha o que é aqui, né? Dando que entender a ele. O que mais que ocorre com todo mundo aí sabe... A cura que todo mundo sabe de vocês é no vídeo que eu falei. Quando está bem pertinho, ele sai de baixo. Aí fica queixando os outros. Eu digo amém, diga amém. E que Deus abençoe que essas pessoas que estavam querendo conseguir, conseguiu. É assim que ele fala. Falei para ele. Não vai ficar alimentando que os outros pegou. E eu não peguei. Se a pessoa não corre atrás, como é que vai pegar? Né, gente? Porque ele não corre atrás. Na hora que corre, a gente corre atrás. Mas como eu corri, cansei gastando com ele, passagem tudo para ele e tudo. Quando chegou quase na hora, ele desistiu. Então, ninguém tem culpa. A duas vezes. E ele botou de novo sozinho. Eu acho que ele fez de novo. Parece que uma pessoa prechamou ele. Não sei. Deu me entrada lá. Já depois disso. Ele veio aqui um bocado de vez me chamar para eu ir lá ligar para o advogado dele. Eu digo, ah não. Fico só perdendo meus tempos, tal e tal. Não sei o que. Me deu no advogado dele. Eu liguei. O advogado não atendeu. Botei mensagem também não. Aí, quando é um dia, ele passou aqui, me chamou e fui lá com ele. O advogado falou. Não saiu nada ainda não. Mas Deus abençoe que vai sair, né? Com a fé em Deus, né? Ele não desistiu de novo. No dia que a gente foi esperar o advogado dele, ele já estava agoniado. Ele falou que o advogado chegava 10 horas. Não, 9 horas, quando o advogado chegou, foi quase 11 horas e ele já estava agoniado. Eu digo, rapaz, paciência. Esse povo não tem horário para chegar, não. Não é pior que é, né? Não, passou 8 horas que o advogado dele chegava. Hoje, gente, é bom a gente tomar café, ou comer, almoçar, jantar, o que for, né? Olhando para paisagem, ó. Minhas plantinhas, pé de bicho, como está lindo, gente, ó. Não, hein? Na semana não chegou uma pessoa aqui, me pediu planta. Gente, eu dei tanta planta. Eu não queria nem falar isso, mas eu vou falar. Serve de exemplo para muita gente, às vezes, virar as costas para a pessoa, que a pessoa pensa que não faz coisa. Mas faz, não agravando. Mulher, eu não tenho pena de dar planta a ninguém, não. Agora, só que eu não vou comprar orquídea a cara para ficar dando muda para ninguém, né? Às vezes, até eu até um dado, mas agora eu estou parando com isso. Ontem mesmo, eu comprei outro pé de orquídea. Tem a base de um mês que eu comprei, ontem não, teus a feia. Aí, quando foi agora, eu comprei outro de novo. Ele estava tão bonito que eu fiz quatro mudas. Achei, ó. Vale a pena, mesmo que você compre caro, mas vale a pena. Quatro muda a boa. Aí, a dona chegou aqui e me pediu umas plantas. Eu dei. Dá para ficar perguntando a qual. Só tem dessa, não. Tem dessa, não. Tem dessa, não. Eu não estou aqui me falando na frente da cama para me achar, não. Aí. Mas só que eu não vou dizer o porquê. O detalhe, eu desconfiei, né? Para ter me desconfiado. Dei. O neguinho porcentado, bem lá na frente, lá. Acostadinho. Vai equivaler, está na sacola. E eu quero, digo, essas mudas que eu dei, um pouco carinho, mas dá para levar na mão, né? Para o mudão na grande também. Teve muda que ela não cortou os tamanhos. Ela tem meio assim. Porque aqui eu apontei um bocado de planta aqui ao redor da cerca. Planta bonita, gente. Me some. Tem um homem que dá uma zefa, que foi buscar tão longe para mim. Minha vizinha de lá. Eu plantei, estava tudo bonitona aqui no trio da cerca. Roubaram tudo. Mas não tem um dela que eu plantei. Uma galinha que me sobrou, gente. O toco. O prantei ali está bonita, está linda ali, ó. Mas o resto, roubaram tudo. Aí eu plantei aqui no fundo do quintal. Aí... Sempre com aquela impressão assim, que negócio. Aí não, que a mulher saiu. Sem mentira nenhuma. Aí foi Deus. Eu disse, vai lá espiar. Minha, quando eu cheguei lá. Eu comprei esse pé de planta. É 30 reais. Depois eu vou mostrar o que foi. Quando essas plantas vêm de fora, eu fui lá comprar. Aí como eu tinha comprado bastante, elas fizeram 25. Eu estava até com froto. Até a patroa da minha menina. Estava trabalhando lá, também ajudando eles lá, né? As flores, escuta. Flores e cultura. Dona Aníbal, esse aqui está tão bonito. Lua para a patroa da minha menina. Ela ainda ficou em pé. Mas eu e a gente não tiramos foto com esse caqueiro. Ele já estava todo cheio de flor bonitinho. Agora baixinho, né? Caqueiro e um rodalhinho. Nós chegamos aqui porque nem plantei no chão. Mas com o tempo eu vi ele começando amarelando. Essa planta foi tirada vazia. A vazia está pequena. Plantei no chão. Aí plantei ela na frente no chão. Gente. Aí quando a criatura foi embora. Não vou dizer o nome que ele quer ter vergonha. Não mete vergonha. Mas vocês têm sua planta aí. Cuidado. Vocês têm que chegar em sua porta pedindo planta. Aí eu fui olhar. A menina ainda deu vontade de olhar. Porque eu dei ela como por causa de olhar ela sentada lá de frente. Eu aqui no fundo faço uma coisa, faço outra. Gente, quando eu chego de lá. Não acredito em mim não. Acredito em Deus. Mas dei sorte. Porque como eu tinha dado bastante planta para ela. Ela arrancou. Eu acho que botou por cima das outras. E foi Deus. Porque eu não arrumei sacola para ela. Porque eu vi ela desenquenta. Eu acho que sacola, sacola. E eu falei, não está escutando aqui. Não dá, desceu para o lado do lixo para ver que ia sacola. Também não achou. Mas o pessoal pode jogar no lixo à toa. Mas Deus também não está escutando, né? Foi Deus. Está vendo que Deus... Eu já falei, gente. Minha mãe fala. Parece que eu... Chorei na barriga dela e ela não percebeu. Sempre ela falava isso. Porque tem cada uma coisa assim que eu penso. É difícil não dar certo. Eu não gosto nem de amanhã. Eu não gosto nem de amanhã ficar pensando nas coisas. Mas é mesmo. Aí... Ela desceu aqui. Com as plantas. Deu folha, gente. O caqueiro estava em cima da terra. Agora eu não sei como foi que ela arrancou aquela planta. Porque a terra é dura aqui. É dura. Não sei. Como um esbargaçou todo assim. E não estava muito machucado, não. Porque nós já estamos todos machucados. Não estava, não. Estava só um ladinho. Acho que o lado ela pegou. As folhinhas... Meia machucado. Mas porque... Essas plantas, elas... Elas é dura, gente. Quando eu olhei. Ô, gente. Xingar eu não xinguei, não. Mas me deu tanto ódio. Eu falei para meu neto. Olha, meu neto. Quando essa dona chegar, essa pessoa passar aqui pedindo planta. Eu acho que eu vou ter coragem dela que eu não vou dar planta a ela, não. Porque não adianta ela pedir. Porque pede. Vai pegar as outras. Vai ficar com raiva. Mas eu não vou fazer isso, não. Eu acho que quando ela chegar aqui pedir... Vou dar o que entender. Acho que eu vou dizer assim, ó. Porque ela vai saber com ela. Vou dizer assim, eu gosto disso. Agora não gosto que a pessoa mete a mão nas minhas plantas para tirar. Porque eu sei como é que eu tiro e como é que eu dou. Minha vez, gente. A gente só tem aquele caqueiro. Eu tenho um caqueiro dele aqui. Está até bonito. Entanguiu, entanguiu. A vizinha fez uns três caqueiros para mim. Só que fazia, morria. Aquela é ruim de negociar. Pegar, morria. Os gaios. Fazia, morria. Fazia, morria. Mas ela fez um. O último pegou. Está aí. Está bonitão ali na porta dele. No balde ali. Fico até com pena em botar ele no chão. Mas eu já tirei a muda dele umas três vezes e não pegou. Aí eu parei de estar tirando a mudinha dele. Pior que a gente compra a planta tão cara, né, gente? Trinta reais, gente. Não é baratinho não. Ele tem dois anos. Porque depois que eles vieram, botar essas plantas aqui no nosso para vender, já foram e já vieram de novo. Nessa última vez eu nem fui. Porque quando me avisaram, foi minha filha que me avisou. Aí embora nasci... Foi domingo. Aí foi segunda-feira de tarde, me falaram já de tardinha. Aí eu digo, eu vou. Eles não deram para ir dormir. Chegou lá que tinha desarmado a bagagem. Pra ver se eu só tenho uma planta que você comprou, o nego vem e passa o cinto. Não gostei não. Esses dias... As mulheres que tinham uma samambaia bonita na porta. Tão bonita a samambaia. E como elas dizem que a terra é fofinha, lá onde ela mora, a terra é fresca. Eles que já estavam com as mudas indo para lá, para cá. Mudas em cima da terra. Porque lá aqui em cima vai assim mesmo. Lá na roça do meu cacau, lá tem muito que eu botei lá e lastrou a rocha. Aí... Tentou um caqueirão bonito aí. Muito mesmo. Tentou uma pedinha, gente, ó. Eu vou com as cabeças dela todinho. Cabeça de sartinha, esse negócio não deixo não. Tiro tudo. Mas eu acho que a gente tira, ainda fica algum... algum pezinho. É alguma... Acho que a gente tem vezes que não tira, não arranca a cabeça bem no negócio. Acho que é com aquelas pedinhas da cabeça. Mas é pedinha, não é ludo, não. É pedinha da cabeça do peixe mesmo. Não é aquelas peras que a gente lava mal lavada, não, né, gente? É da cabeça do peixe. Aí a mulher tá me falando. Diz que deu as mudas da planta à mulher. Eu ainda falei que é absurdo a pessoa fazer isso. Ela põe, minha filha, acredite, não acredite em Deus, foi. Mas que ela pediu água. Enquanto ela falou que pegou a água que trouxe, quando chegou. Ela me contando. E quando chegou, disse que a mulher... Ai, que deu água à mulher, quando a mulher saiu, foi ver que a muda era pra a mulher tinha arrancado. E aí chegou, saiu a metade da raiz do outro. Eu disse, viz, que coisa feia. Ela disse, homem, você... Chega alguém pedindo planta aqui, você tem que cuidar que os pessoal, além de você dar, ainda rola. E foi verdade. a mulher não é desfazenha de crente, não. Eu não desfazenho, vou de igreja, de crente, eu não desfazenho de tudo. Uma pessoa, gente, não desfazenho de nada. Tudo está ótimo. Tudo está beleza. Essas pessoas que é crente, é brincadeira. e se não fosse, hein? Pois é. A gente comia tudo, ó. Só pôs só as pontinhas do... Está vendo, gente, como o gato está miando menos? Deixa aqui que eu bapoto para ele. Mas não dou agora, não. Tem que tirar os costumes dele. Quem não quer meter o cepa aí, diz, ah, porque está morrendo de fome, não é, não. Porque os bichos estão no costume de pedir. Não, não é, não. Ó gente, eu saí ali pra pegar um café Desculpa aí, viu? Fui ali lavar minhas mãos E pegar um café E aí, gente, ó É porque vai dando sol, eu vou mudando Ó aqui, gente, ontem eu fui na rua Vê que achava uma carne, mas não achei Mas tem carne aqui, né? Porque eu gosto de... Mas não achei uma carne boa, né? Aí nem comprei Comprei só o osso do patinho E atuscando, ó Aí eu tava no ponto do olho conversando com a moleque Eu já converso com ela, né? Dizendo, menina, eu tô com uma dor de cabeça Não vou nem esperar o homem pegar o carro de lotação Ela disse, menina, eu sentia dor de cabeça E eu fiquei boa Repara como fica bonito Ele aqui, eu cozinho e tá coadinho Ó Eu corro pra poder botar a engarrafar Ela disse, menina, como é? Só que ela nem mandou engarrafar nada Falou que ela faz e bebe Mas eu fiz logo um monte Tudo meu é assim Agora fez nada pra estar todo dia fazendo E é o que eu não tenho ela aqui, né? Vou até moer o pé Porque ela disse que é fácil de pegar Eu tô com um gainho assim e pranteio Amora, gente Amora Ela é suchada, amora É boa pra diabetes É boa pra dor de cabeça Eu tô passando pra vocês aí É bom pra tudo Eu disse, é Ela disse, oxi Eu senti uma dor de cabeça danada Eu comecei a beber Graças a Deus, não sinto nada Eu digo, ô que bom Deus te abençoe, minha filha Porque a dor de cabeça Quem nunca sentiu não é de sentir Ela disse, pois é É muito ruim Eu disse, é onde tem amora Eu já vi ela muito Mas eu não sei que o nome dela era amora Aí ela só ia lá um pé lá na frente lá Saí do ponto de onde correndo Fui lá, tirei É pra me tirar mais, gente Mas eu olhei O dono da casa tava em casa não O porto tava fechado E eu sou muito acanhada Eu disse a ela Eu digo, se eu ir lá e o dono não tiver Eu não vou tirar Porque eu não gosto de tirar nada escondido Ela disse, não Mas eles não ligam, não A gente tira direto Todo mundo tira na rua Aí por isso que eu ainda tirei Porque ela me falou assim Aí ela é ruim de negociar Aí eu fui tirar uma soinha Tirar uma soinha Aí tinha um galhinho assim pequeno Eu puxei Até que lascou um pouquinho Cheguei o pranteio Ela disse, minha nora Chegou aqui doente Com dor de cabeça Ela disse que fez a nora dela Assim amelhorado Graças a Deus, né Deus abençoe Cafézinho, né Ô gente Tchau vocês Deus abençoe Já acabei Por isso aqui eu posso até encerrar Mas não vou encerrar agora não Fazer um pedido aí Gente Vocês vão aí no canal de Seara Baitaba Seara No canal de Toinha No canal da Galega Vai também no canal Geane aí Gente No canal de todo mundo aí Vocês vão aí Dá uma ajuda aí Dá uma força, viu Canal de Léo Come de mão Gente A gente não chama Não chama eu de pidona não Mas é assim mesmo A gente tem que pedir pra gente Nem que não seja colega Mas tá lá no canal Colega de canal, né Que eu mesmo Eu me apego muito às pessoas Não vou mentir É igual um canal aí Que eu comecei a assistir Ah, me tô amando É o canal Ventura Mas é bom, hein E até que acertou O nome do canal dele Que ele só pesca Mas a mulher pesca o tempo todo Ele e a esposa Aí ontem ele falou Parece que tá com dois anos E quatro meses Que eles vivem juntos Eu digo Deus abençoe, né Continue vivendo junto, né Gente Seja um casal feliz também Não adianta pessoas Viver junto E não ter paz, né Não tô dizendo Que eles não têm, gente O povo é muito Eu penso É maldoso Eu tô dizendo Ter paz Não tô dizendo Que ele não tem, né Eu tô dizendo É bom a pessoa viver E ter paz, né Que ela seja feliz Com o esposo dela Deus abençoe, gente Fica com Deus, viu E vocês foquem lá Em meu canal mais aí Tem muita gente aí Que tá só me assistindo aí Não tá me Não tô reclamando, viu, gente E nem tô dando sermão, né Aí vocês vão lá Escreve lá em meu canal aí Que Deus abençoe Eu agradeço muito De coração Viu, gente É Que Deus abençoe vocês Viu Olha, gente Sambambaia linda aqui Ó Gente, eu tenho tanta Dessa sambambaia Lá no Cacau Um dia que li Foi lá ir lá Na minha roça Lá trouxe muito Trouxe mais Que não quiseram, né Ó Tá vendo? Gente, eu vou mostrar Quando a gente Mostra o pau Quando a gente Mata a cobra A gente mostra o pau Olha, gente Que rosa linda Essa muda de planta Foi a patroa Do meu menino Que me deu De meu neto Cheguei lá Pedi pra ela Ela me deu Me deu uma mudinha Já fiz várias mudas Bom dia Gente, eu nunca tive Sorte pra rosa Prantava Nunca pegava Rosa Aí quando foi Esses dias Minha prima Me deu Pranteio Como tá bonito Olha tu Tá pronto Você me deu Como tá linda Aqui, ó A rosa É linda Olha, gente A planta que eu falei Foi essa aqui Porque eu plantei aqui Joguei isso por cima Pra ela não murchar O cintinho só Aí botei aqui, ó Aí botei isso aqui Pra poder cobrir Foi essa aqui Que me roubaram, ó Me roubaram Mas só que Deus É maravilhoso Deus não gosta De ver nada errado Aí quem me roubou Aí caiu da mão E a pessoa não me viu Ó, gente Tava aqui Ela tava aqui, ó Aí eu ranquei ela E botei aqui Tá vendo, gente? Aqui, ó Aí eu ranquei Aí arrancaram No mesmo lugar Que me arrancaram Eu plantei essa outra aqui Mas eu plantei Pra não que a pessoa passar A pessoa vê Ela vê Diz, ah Ela desconfiou Bom dia Aí vai Eu fiz assim Pra pessoa dizer Ela desconfiou Que roubaram a plantinha Dela Pra outro mesmo lugar E aqui foi outra Que eu plantei, gente E essa aqui Foi a planta Que Dona Zefa Me deu Aí o toco aqui, ó Quebraram ela toda Só deixaram o toco Aí ele Amontou ruim Que ela brota Depois o toco seca E depois torna Brotar de novo Aí, gente, ó Mas eu Além de eu dar planta A mulher A mulher me roubou Minha planta Tem de capriquete Pra puriçoca É É É É É É É É essa aqui, gente Que eu ganhei Que a mulher me deu Ó Dá a merminha aí, ó Dessa daqui Que eu trouxe Um galhozinho Um plantão Pra tudo pegar Lá da frente Dessa aqui? E o plantão Não pega, não Não foi porque foi mês de junho, não? Diz que mês de junho Diz que as plantas pegam Muda Ó Ó Ó, gente, aqui, ó Que planta linda, ó Dei dessa pra ela Dei a armuda dessa A armuda tá até plantada, gente No lugar eu ranquei Dei pra ela A armudinha já grande Dei o gaio Dei as barges E ela fez isso comigo Eu não merecia isso, não Eu merecia, gente Ó aí, tá vendo? Aqui, ó É Não, que o senhor quiser Só fala aqui mesmo As barges dela Pega Ela é linda, né? Tá Tchau, gente Deus abençoe vocês Ó aí, gente, ó Essa planta aí, ó Tá vendo? Linda ela, ó Ó Ó Ó Tá vendo? Muito linda Ó 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